Fala galera do canal do Carnaval, como vão vocês? Espero que tudo bem. Gente, antes de mais nada, eu não posso começar esse vídeo sem agradecer pela interação, comentários, reações, enfim, todo o engajamento que vocês têm feito nos dois vídeos que nós já lançamos. Os top 10, ou melhor, o top 10 sambas que você precisa conhecer e o top 10 sambas que você deve ouvir no dia dos povos indígenas. Então esses dois vídeos já estão aí no canal, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem quem ainda não viu. E se você já viu, veja de novo, compartilhe, comente, enfim. E o vídeo de hoje é a parte 2 dos sambas que você precisa conhecer. Depois da vinheta, eu mostro para vocês. Ah, você pode estar se perguntando, mas por que um top 10? Por quê? Não sei, deixa eu dizer. Por que o Felipe Milanês faz a seleção dos sambas que tocam aqui na rádio do canal do Carnaval todos os domingos no YouTube? Já fica a dica aí para você se ligar todos os domingos, geralmente a partir do meio-dia, que a rádio rola solta. Então, ouvindo ele fazer a seleção, eu me peguei desconhecendo alguns sambas e pensei, Ué, mas esse samba é tão bom e eu não conheço. Então surgiu daí a ideia de fazer uma compilação de vários sambas que eu já ouvi dessas seleções que estão na rádio. E trazer para vocês em formatos de top 10. Sem mais delongas, vamos ao primeiro samba da lista. E a dica que eu já dou é Japão. Não, não é Vila Maria 2008. Não é Águia de Ouro. Não é Barroca 1983. Não é Vai Vai com Banzai Vai Vai. Eu estou falando de Prova de Fogo 2008. O Japão já foi tão homenageado no Carnaval de São Paulo, que a gente até aprendeu um pouquinho ali de japonês. A gente já sabe falar um Arigatou, Aishiteru, irashai-mase. Youkoso, dousou! Protesia, com mistérios e magia O cartelo de Shuri e a Milena Que emoção As esculturas representam proteção O Chinanchu de Okinawa Saudade dentro do meu coração Eu vou plantar Vou plantar amor Correr Felicidade Eu viro, o abençoou Encontrei Prosperidade Eu vou plantar Vou plantar amor Correr Felicidade Eu viro, o abençoou Encontrei Prosperidade Goiá Na beira Condu E tingua Riqueza da terra e do mar A arte que brota das mãos Neste balar de cores A dança em sua expressão O segundo samba da lista é Unidos de São Miguel em 2018 Quando falou que a cura para o mundo é o amor E é, né gente Vamos lá A força é emoção Muito mais do que paixão Vou abrir meu coração Pra falar de amor O sentimento mais puro e verdadeiro Remédio pra curar a nossa dor A força da paz é quem vai me guiar O novo mundo vai vencer Posso acreditar Ouvir o clamor da natureza A valor A maior riqueza da nossa vida Esmagar a bondade Eu vi o preconceito O caminho da maldade O respeito Pra quem é de axé Pra quem é de amém Cada um com sua fé O importante é fazer o bem Qualquer maldade Meu samba vai quebrar Shalom, namastê Aleluia, sarabá Pra quem é de axé Pra quem é de amém Cada um com sua fé O importante é fazer o bem Qualquer maldade Meu samba vai quebrar Shalom, namastê Aleluia, sarabá Unida por íris Vai colorir essa avenida Irmão Estenda a sua mão Pra reacender A chama da vida Sonhei com o mundo Sem pode, sem miseria Hoje não tem sofrimento Até o céu se abriu O terceiro samba da lista Não é de uma escola de samba Mas sim de um bloco Caprichosos do Piquiri Que no ano 2000 Fez ali um enredo Sobre lendas e crenças E o resultado foi um samba Muito legal Que você precisa conhecer agora Música Já dizia O quarto samba vem lá da Combinados de Sapopemba Que no ano de 2015 Homenageou a cantora A apresentadora Inesita Barroso Que era Acima de tudo É ainda Um ícone da cultura popular brasileira A marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e já dou trabalho Alimei meu bebo Alimei meu caio Só pra carregar é que eu dou trabalho Alimei meu bebo Olha que beleza Isso é São Paulo glorioso Venha Combinados cantar Com Inesita Barroso Naturalmente o carnaval ficou mais belo Nasceu a menina no meio do samba Entre danças e cirandas Na moda caipira em Peru Na arte da comunicação Seu sonho de vencer Se fez realidade Atriz, mulher de verdade A marvada pinga Vou beber Na dança gaúcha Vou me perder O lua do sertão Que hoje me traz Quanta saudade Do lampião de gás A marvada pinga No folclore brasileiro No folclore brasileiro O ano inteiro É lenda É manifestação Viola, minha viola É quem diz Se vira, mestra Sou feliz Pois exalta Nossa música Raiz Brilha, estrela Cabe, eu sou seu fã Sua vida Estrela da manhã Brilha, brilha Brilha, estrela Cabe, eu sou seu fã Sua vida Estrela da manhã Mas olha Olha que beleza Isso é São Paulo glorioso Venha combinados cantar O quinto samba Vem pra provar Que nem tudo Que reluz é ouro Que focinho de porco Não é tomada E que a cobra Vai fumar Se você não se inscrever No canal do carnaval agora Eu estou falando Do samba Da primeira da aclimação No ano de 88 Com um enredo Sobre provérbios E ditos populares Confere aí A papa de molho Quebra o bicho Não pegar Corpo da sabe Do lado que deita Falta o suco Não me direita Você pode acreditar Vamos lá Você o de corso Não é tomada Mas o fio da meada Ninguém sabe me diga Acende a chama Da esperança A chama viva Correu coração E lá morreu Perdi seu corpo E lá morreu Sambando na climação Vamos nós Acende a chama Da esperança A chama viva Do meu coração E lá morreu Feliz E lá morreu E lá morreu Sambando na climação E lá morreu E lá morreu E lá morreu E lá morreu Chegou a hora da cobra Do mar Quem tem quebra A puta Sai da frente A broma Tem a gente Que a primeira Vai passar Deus só põe o meu Em 2006 A escola de samba Imperador do Ipiranga Contou uma profecia Que dizia Que o sertão Viraria um mar Só que isso não aconteceu Por conta Do Rio São Francisco Que transformou o sertão Em pomar O samba é muito legal Eu adoro E ouço todos os dias O sertão virou pomar E não vai vender Vem ver Nas águas do verbo Um chico Um milagre tão bonito Acontece E dá Com muita fé E fé em Deus Enfim Um profeta Nas suas visões E alucinações Diz que a seca vai ter O sertão virou pomar E não vai vender Vem ver Nas águas do velho chico Um milagre tão bonito Acontece O sertão virou pomar E não vai vender Vem ver Nas águas do velho chico Um milagre tão bonito Acontece E assim E assim O nordeste quem diria Quem diria O nordeste Vai crescendo dia a dia É o que É tanta fruta pra exportar Que que tem Que que tem Tem abacaxi na continheza Um banquete sobre a mesa O mundo O mundo Saborear E as flores As flores que eu vi brotar Meu pai disse isso Vão enfeitar Se a minha cana já foi tradição Hoje é o quê? Hoje é o meu que tá na boba No ano de 2008 A escola de samba Só vou se você for Levou pra avenida A história da revolta dos malês Que é um levante Organizado ali pelos escravos De religião Muçulmana Em Salvador Em 1835 O resultado Só podia ser Esse samba Que vocês conferem agora Eu sou árabe Cheguei na África Vivi em islamizar Chega pra cá Não marque em bobeira Só vou se você for Faz a festa inteira Eu sou árabe Cheguei na África Vivi em islamizar Chega a volta A revolta dos malês Brilha hoje na avenida E vou viajar Até a África antiga Empulsa da islamização Expansão Aceitação De uma nova fé Me dê a mão Felizioso Eu sou No reino dos fogos No barro bate o pé Cada um com sua fé Me dê a mão Me dê a mão Comunidade negra Vamos todos a ponte com união Essa nação guerreira Faça a festa Me dê a mão Comunidade negra Estamos no oitavo samba da nossa lista Eu espero que você já tenha se inscrito aqui no canal Tem um botão aqui embaixo Se inscreva Porque é muito importante pra gente E a gente fica feliz pra caramba Bom O oitavo samba vem lá do Brinco da Marquesa Conta a história ali da arca sagrada Que estava em posse da rainha de Sabá Até que seu filho roubou Então é isso Não roubem as coisas das suas mães Porque é feio Não roubem as coisas de ninguém Ó, uma guerra Vamos acender, vamos acender Muita guerra nesse momento Da luz Nasce um grande arru O alais lhe dá pra luz Que faz meu povo se alegrar Vamos, vamos É luz Cheia Cheia de esplendor De esplendor Joia de real valor Nossa escola A nossa escola vai brilhar Vamos, vamos O nono samba da nossa lista Vem lá do Tatuapé Porque em 2003 A Acadêmicos do Tatuapé Fez um enredo sobre o abacaxi Isso mesmo que você ouviu Sobre a fruta Sobre o fruto abacaxi O enredo é muito legal E o samba melhor ainda E eu ouço ele direto Porque é muito bom Vem comunidade Vem meu povo Vem sambar Eu tô que tô Vem pra cá saborear Alô Na tua pé Vai balançar Vai sacudir Vou abrir Abacaxi Vem meu povo Vem sambar Eu tô que tô Vem pra cá saborear Alô Na tua pé Da tua pé Vai balançar Vai sacudir Vou abrir Vem pra balas Para o rei Abacaxi Foi mais sinta Sinta Seu perfume Pelo ar Você pode até provar Dessa puta Tô pica Do índio Do índio Para os colonizadores Comerecida Como hospitalidade Cultivada Pelo mundo inteiro E aí Teve a sua Na diretória E o último samba Da nossa lista de hoje É da escola de samba Príncipe Negro Da cidade Tiradentes Com um enredo Eu vou ter que ler A Laô Eue Ni Aie Que era ali Uma homenagem Um pedido De respeito A ecologia É muito bom O samba é muito bom Eu amo Eu já fiz o react dele E eu gostei muito E eu estou sugerindo Que vocês conheçam Ouçam E gostem E é isso Príncipe Negro Sim, alô Cidade Tiradentes, alô Extremo Leste Samba, não pode vir a ver, refogia, nossa bandeira Minha força, grande o chá, a grandeza, vamos exaltar Roda, gira, o chinê vai começar, príncipe negro Bate cabeça pra saudar, torcia o erro, torcia o lixá Abre o caminho, minha escola vai passar Roda, gira, o chinê vai começar, príncipe negro Bate cabeça pra saudar, torcia o erro, torcia o lixá Abre o caminho, minha escola vai passar Depoa, depoa um tanto de fé, na força do seu axé O bálsamo te cura, a pureza, contida na palma da mão Libera energia, acalando o coração Sagrado, sagrado, no solo aceito a da vida Folhas que cicatrizam as feridas Raízes do renascimento, da floresta o grande guardião Na luta pela preservação Estes foram os 10 sambas que você precisa conhecer Parte 2 Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês comentem Se inscrevam no canal Compartilhem E voltem, porque segunda-feira que vem tem mais Até lá E sem mais delongas Vamos para o primeiro samba que vem lá da prova de fogo no ano de 2008 2008, pra quem não sabe Comemorou-se o centenário da imigração japonesa 100 anos É, se é centenário é 100 anos, né? É Em 2006 A escola de São Imperador do Ipiranga Fez um enredo sobre uma profecia que diria Que dizia Que o enredo É, se é um enredo sobre uma profecia que diria que vem lá da prova de fogo no ano de 2008, né? É, um enredo sobre uma profecia que vem lá da prova, né? Basta, né? Minha, minha filha é uma profecia que vem lá da prova de fogo no ano de 2008. É a fita mistura que vem lá da prova de fogo no ano de 2008. Vamos lá em filha em filha de fogo no ano de 2008 Legenda por Sônia Ruberti